Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo mais de bate-papo, tô aqui sentada no meu tapete no chão pra contar pra vocês tudo sobre a minha experiência de deixar a unha enorme, né, no momento elas estão assim estão grandes ainda, claro, mas elas já estiveram bem maiores do que isso, né vou deixar algumas fotos e vídeos aí do ano passado, que foi quando eu comecei com esse negócio de não vou ter minha unha grande de qualquer jeito Então assim, gente, vocês viram que eu consegui deixar elas grandes pra valer quadradona enorme, já deixei elas mais pontudas, enfim, vários formatos, no momento elas estão assim, nesse formato acho que amém do nome dele mas eu separei 5 dicas pra vocês fazerem a risca que vai dar certo, não tem como não dar certo essas dicas eu segui a risca no ano passado, quando eu comecei a deixar minha unha crescer, minha unha era curtinha no cotoquinho eu tinha mania de roer a unha, parei de roer e falei, não, eu vou deixar minha unha crescer, tá e foi isso, gente, comecei a seguir esse negócio que não tem como não dar certo, tá, é só sucesso hoje em dia eu deixei minha unha nesse formato, porque é mais fácil de cuidar, o formato quadrado é lindo dá pra cuidar tranquilo, tanto que eu deixei por muito tempo minha unha quadrada grande mas hoje em dia, eu sou dona de casa, tenho menos tempo, trabalho, então eu optei por deixar num formato mais fácil de cuidar que é sempre esses mais redondinhos na ponta, então é basicamente isso, é por isso que minhas unhas estão assim mas enfim, vamos lá pro vídeo a primeira dica é uma dica assim que um monte de gente acha que tá fazendo certo, mas na verdade tá fazendo muito errado que é tipo assim, vou lixar a minha unha todos os dias para que elas cresçam mais rápidos ou rápidos, mais rápido ou coisa do tipo, gente, não lixar a unha todos os dias, tira muito a queratina da unha a unha fica mais fina, fica mais fraca ela só tem dia, ó, a unha, quando você lixa a unha, a unha tá ficando mais fina, ela tá ficando mais fraca é necessário lixar a unha pra não ter relevo, pra não ter, sabe, aqueles relevinhos que grudam no tecido e tudo mais é importante, tá, tô falando que é ruim lixar a unha só que lixa a unha assim, uma vez por semana ou se precisar muito, dá uma lixada mas aquela lixada assim, só pra, sei lá, às vezes tirar um relevinho que criou mas assim, lixar a unha pra valer lixar a unha pra tirar o comprimento dela uma vez por semana no máximo eu, ano passado, fazia isso uma vez por semana eu tirava o esmalte da unha pra pintar de novo e tudo mais e eu lixava a unha pra valer apenas uma vez por semana e se precisava muito, sim eu lixava um pouquinho mais básico só pra tirar o relevo da unha, enfim mas a primeira dica é basicamente essa, gente não lixa a unha todo dia evita lixar a unha, tá eu recomendo vocês lixar uma vez por semana ai, gente, essa segunda dica é complicada também pra quem é viciada viciada em tirar a cutícula só acha a unha bonita quando tá bem fundinha, sabe aquela coisa maravilhosa bem fundinha, que daí você pinta fica aquela coisa linda gente gente se vocês soubessem o quanto faz mal tirar a cutícula vocês não tão nem entendendo sério e quanto mais vocês tiram cutícula mais vocês vão ter cutícula eu não tiro cutícula desde quando eu comecei a cuidar da minha unha sozinha no caso, desde o ano passado desde, sei lá, fevereiro do ano passado não tiro cutícula, tá gente minha cutícula é extremamente fina eu não vejo necessidade de tirar tirar a cutícula machuca a unha a cutícula é tipo a proteção da unha sabe, é tipo a roupinha da unha não é legal você tirar a cutícula o mais ideal pra você fazer é empurrar a cutícula que é o que eu faço mas se você é muito viciado em tirar a cutícula gente, tira uma vez a cada dois meses uma coisa bem assim não toda vez por semana, sabe é sério gente, isso muda demais a primeira e a segunda dica muda demais na fibra da unha em como a unha vai ficar, sabe tipo, se ela vai ficar forte, se ela vai ficar fraca não adianta nada você tá empenhada lá pra deixar a unha crescer tá cuidando, mas ela tem uma unha fraca uma unha, sabe essas duas dicas são tipo mais focando assim na na força da unha, sabe em como elas vão conseguir se manter forte se você conseguir um comprimento um comprimento pra unha então assim gente, foca nessas duas dicas a terceira dica eu diria que é mais importante mas a quarta e a quinta também são muito então eu não vou falar que é mais importante mas presta atenção gente a terceira dica é manter a unha pintada sempre e nunca eu tô lendo aqui porque eu anotei, tá e nunca deixar sem esmalte principalmente no processo do crescimento entendeu você não vai deixar a unha sem esmalte você não vai deixar a unha assim não vai deixar, tá no processo do crescimento ela tem que estar pintada 24 horas por dia sem nenhuma respiração muita gente fala não pode deixar a unha pintada sempre tem que deixar a unha respirar porque senão fica amarela gente, tudo bem no processo do crescimento deixa a unha amarela mesmo à vontade depois de um tempo depois que a unha já estiver grande você meio que desintoxida é isso que fala a unha deixa ela um tempinho sem esmalte e aí ela vai voltar pra cor natural fica tranquilo você gosta de amarelão na unha enfim é uma coisa muito fácil de resolver o difícil é deixar a unha grande então nesse processo foquem sempre em deixar ela pintada vou explicar aqui pra vocês que eu anotei aqui que é a dica maior aqui gente o que que acontece a unha pintar a unha é um processo que fortifica a unha de fora pra dentro por exemplo nossa água que a gente bebe nossa alimentação é um processo que fortifica a unha que deixa a unha mais saudável de dentro pra fora você consome aquele alimento e né você tem os benefícios e aí a unha vai crescer e tudo mais já pintar a unha né é um processo que cuida de fora pra dentro por quê? porque a partir do momento que você tá pintando a unha você está colocando uma camada na sua unha de proteção certo? e essa camada de proteção não que no caso é a esmaltação não ajuda somente na proteção da unha por exemplo não quebrar enfim ajuda também a deixar a unha mais forte entendeu? ela meio que se acostuma na base do esmalte sabe? realmente essa dica é melhor assim do que qualquer presta atenção do que qualquer base fortalecedora tá? deixar a unha sempre pintada assim nossa gente sempre pintada real assim descascou a unha pega tira o esmalte de toda a unha e pinta de outra cor enfim esmalte de novo sério gente não deixa a unha nem um segundo descascada nossa quando eu seguia gente certinho quando eu tinha tempo pra nossa a unha descascou tirei já pintei cara minha unha cresceu daquele jeito ficou sabe enorme e muito forte gente porque quando você deixa a unha sempre esmaltada ela sempre tá com essa camada de proteção tá sempre tipo muito forte sabe ela tá sempre protegida e consequentemente quando ela se acostuma com essa camada com essa base que fica em cima da unha você vai sentindo que mesmo quando você vai tirando o esmalte pra trocar enfim você vai sentindo que realmente mesmo sem o esmalte ela tá muito dura entendeu então realmente é isso que eu falo essa dica é melhor do que qualquer base fortalecedora que você vai arranjar no planeta terra tá então assim essa dica é muito importante manter a unha sempre pintada isso fortifica de fora pra dentro tá assim como a alimentação fortifica de dentro pra fora alimentação água essa dica fortifica de fora pra dentro essa dica é perfeita pra vocês verem como que eu levava essa dica 3 a sério é cara quando minha unha descascava um pouquinho eu tirava o esmalte da unha pintava ah mas começou a descascar toda de uma vez sabe que quando começa a descascar começa a descascar uma ali outra aqui enfim gente se eu não tinha tempo pra tirar todo o esmalte todas as unhas pra deixar sem pra não ficar feio com o negócio todo descascado que é normalmente que todo mundo faz pra ficar menos feio deixar assim é melhor do que deixar com a unha toda descascada sabe o que eu fazia? eu sempre andava com a base dentro da bolsa pode ser base normal não precisa nem ser fortalecedora andava com a base na bolsa e pintava via que a unha tava descascada pintava por cima tudo descascado tipo continuava feia não mudava nada na aparência porém estava com aquela camadinha de proteção aquela camada que fortifica a unha e deixa a unha protegida entendeu? segue essa dica risca não só no processo de crescimento gente quando a unha já estiver grande por exemplo agora ela tá com base tá? assim nunca deixa a unha sem nada pelo amor de Deus mas eu recomendo sempre deixar a unha pintada com esmalte de cor tá? esses esmalte de cor que realmente são uns fortes assim sabe? base dá uma quebrada de galho pra deixar um pouquinho sem esmalte mas gente nada como esmalte de cor tá? então deixa sempre esmaltada segue essa dica a risca que vai dar certo principalmente principalmente não no processo do crescimento e também quando a unha já estiver grande tá? continua com essa dica porque qualquer deslize assim qualquer é... quando você começa a desleixar da unha a unha vai acabar quebrando então assim sempre mantenha essa dica a dica 4 eu vou dar tipo meio que algumas dicas na mesma dica que elas são irmãzinhas né? que é o seguinte eu falando de pintar unha de fazer enfim gente vocês já entenderam que vocês tem que fazer a unha constantemente né? tipo uma vez por semana tá ótimo? uma vez por semana você tira o esmalte lixa bem entendeu? empurra a cutícula não tira tá? e pinta a unha depois que você fazer isso você tem que manter essa rotina tá? pelo menos uma vez por semana fazer sempre isso mas não todos os dias não todos os dias lixar não todos os dias tirar a cutícula entendeu né? você vai fazer o que? você vai usar a dica 4 que é gente o seguinte pintou a unha a unha tá pintadinha espera secar o que você vai fazer? você vai pegar uma base e vai passar por cima da unha pra que eu fazia isso? pra durar mais a minha esmaltação e não descascar né? pra não ter chance de ficar aquele descascado que descasca a unha tá sem nada tá desprotegida é bem aí que vai quebrar é bem aí que engancha na roupa e quebra né? então eu fazia isso mas a dica é essa? não a dica é o seguinte eu vou contar essa dica que eu nem sei na real se é certo enfim só sei que tipo eu estava lá fazendo a unha e pensei nessa dica que realmente é muito boa cara eu fazendo isso pintando a unha depois que eu terminei passando a base depois que eu terminei de pintar a unha eu olhei assim pra parte de baixo da unha ela olhou pra mim e eu pensei assim por que não? por que a gente só pinta a parte de cima da unha? por que? e decidi passar a base por baixo da unha e comecei a fazer isso pintava depois que eu terminava de esmaltar esperava secar passava a base por cima da unha e depois por baixo da unha gente vocês não estão entendendo depois de uma duas três semanas que eu estava fazendo já essa dica com base não só por cima mas também por baixo da unha então assim tinha o esmalte tinha a base por cima e por baixo da unha então minha unha estava assim sabe o que é lá? com aquele nossa toda uma equipe pra proteger a unha entendeu? cara se você tacasse uma pedra minha unha não quebrava eu acho que era nesse nível minha unha era muito dura muito dura e foi a época assim que eu até conseguia deixar ela sem esmalte porque de tão dura que ela estava ela estava muito dura claro que não pode desleixar e tudo mais mas assim eu conseguia tranquilamente mesmo com a unha desse tamanho parecendo alongamento eu conseguia deixar ela sem esmalte porque ela estava muito forte então essa dica quatro é basicamente depois que você fazer a dica três né que é fazer a unha e tudo mais você vai passar uma base por cima que vai ajudar em não descascar tão rápido a unha e vai passar a base também por baixo nessa parte aqui ó tá vendo? passar a base por aqui mesmo gente é isso mesmo que vocês entenderam façam isso depois vocês me contam gente vai mudar a vida de vocês eu faço muito barulho vou beber água gente eu não consigo beber água tipo sabe não consigo alguém tem esse problema pelo amor de Deus comenta aí tô morrendo de beber água vou demonstrar pra vocês que a dica cinco é basicamente essa tô até passando mal gente é isso a dica cinco gente vai mudar a vida de vocês pelo amor de Deus beba muita água muita, muita água pelo menos duas dessa daqui por dia essa daqui é um litro e meio você tem que beber pelo menos três litros de água por dia a gente vai mudar muito a vida de vocês não só a unha gente cabelo, pele, tudo tá? gente a dica cinco é essa tá? me desculpam aí as brincadeirinhas né? eu enrolei vocês pra dica cinco sendo que vocês já sabem que tem que beber água mas gente a gente tem que frisar isso a gente tem que realmente levar a sério essa dica mesmo é que parece uma dica muito tipo superficial tipo ai gente você tá parecendo beber água vai amanhecer com a unha grande gente isso a longo prazo vai mudar a vida de vocês bebo muita água só isso beba vocês pelo menos tirou todo meu gloss essas dicas cinco mas assim gente é muito importante eu não tô nem pedindo pra vocês ai gente comam muito alface por dia alimentação é muito difícil seguir eu entendo vocês eu não vou falar assim gente olha tenha boa alimentação óbvio que vai ser meio caminho andado mas eu nunca tive boa alimentação sempre comi muita besteira sabe minha alimentação é de criança sabe só quero comer besteira e não como muito bem comida e é isso eu sou tipo uma criança pra comer mas eu sabendo que eu tinha uma péssima alimentação eu focava muito na água muito na água era a minha base entendeu então a dica cinco além de água é alimentação mas pra facilitar a vida de vocês gente foca na água tá três litros quatro litros por dia você vai ver a diferença na sua vida é isso tá bom eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo que vocês realmente consigam espero de verdade que vocês consigam deixar a unha grande deixar a unha bem forte e enfim eu quero depois que vocês me contem lá no meu insta inclusive vai lá me seguir se você não me segue até que a um tempo quando você tiver com a unha grande depois de seguir essas dicas fala olha eu consegui graças a ti obrigada então gente é sério eu quero muito ajudar alguém a conseguir realmente são muito reais eu seguir essas dicas assim meio que sem querer querendo sabe não foi uma dica que eu falei olha eu vou seguir pra deixar a minha mãe crescer eu simplesmente fui fazendo essas dicas e deram certo e eu transformei elas em dicas aqui então é muito real eu espero muito que vocês consigam deixar o vídeo de vocês grandes maravilhosas e é isso deixa o like se inscreve no canal pra me ajudar comenta qualquer coisa pra me ajudar é isso já falei pra me seguir no insta né é isso aí beijo e até o próximo vídeo assiste meus outros vídeos aqui do canal tchau tchau